que todo mundo é amigo e mano, vocês já pararam pra pensar aí nos comentários eu sei que o Pepe e o Dunga todo mundo olha, mano mas enfim, mano, o quanto que a galera tipo assim olha o Sonic ali tipo assim bota o batãozinho bota o batãozinho do Moranguinho igual do Vinícius é, tem o mesmo Gustavo Lima que mano tem um exemplo, eu posto uma foto ali seja do Dunga ou do Pepe mano, tem a galera que ama o Dunga que vai lá e comenta tem a galera que ama o Pepe e vai lá e comenta tem a galera entre si e fica se duelando, tá ligado? um exemplo, se um falar mal o outro que é da torcida do outro vai lá no comentário e já responde mano, isso é muito massa desde que as ofensas, galera não sejam grosseiras toda zoeira aqui na nossa página enfim, no Instagram de todo mundo é aceitável mas a partir do momento que o negócio fica ali, mano ó, não dá ó, olha o GTA que jeito, mano quer ver? eu vou até achar um massa aqui também agora ficou louco o bagulho, mano esquece quer ver? deixa eu ver não, acho que é paia não, esse do bigode aí matou a pau esse do bigode aí não tem só o Pepe que tá muito sério ali o Pepe não coloca nada o Pepe tá suado tô tentando achar um aqui eu só tô vendo o Pepe ali trabalhando ali eu vou deixar vocês aí sozinhos sim, sim um exemplo aproveitar que o Jean tá saindo já vou se despedir todo mundo aqui da live obrigado Pepe por estar participando aqui junto com a gente obrigado Dunca obrigado Jean que foi o nosso convidado aí dessa semana dessa terça-feira foi um bate-papo muito legal é... deixo aqui avisado pra todo mundo que tá vendo essa live seguidores de todo mundo sigam o Jean sigam o Pepe sigam o Dunca e sigam principalmente o Vida de Piloto vocês podem ter certeza que a gente vai tá causando aí várias intrigas aí no meio mentira não vou tá fazendo isso aí não mas rapaziada que Deus abençoe a família de cada um muito obrigado pela participação de cada um e agora eu tenho que esperar vocês aí pra mim poder sair salvar a live pra mim jogar no YouTube depois essa pouca vergonha mas tem alguma coisa que alguém queira falar? ah amanhã tem cordacito pra treinar é isso aí é isso aí falou tudo adiós aí galera